Nós estamos no segundo pavimento, na UTI adulto do hospital. Então, a UTI adulto é um setor que contempla 11 leitos. São 10 leitos de UTI, mais um leito de isolamento dentro da UTI. Todos os leitos têm a mesma configuração. Então, todos os leitos com camas elétricas, ventilador pulmonar, monitor multiparâmetro e uma poltrona que aquele paciente que não necessariamente precisa ficar restrito ao leito pode se sentar. E que também serve para o acompanhante, no horário da visita, poder se sentar e ficar ao lado do paciente.